Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esta sandalinha. Super fácil, 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 fácil. Ó, sandalinha de dedinho, coloquei uns strass aqui, né? Ó, de fivelinha, porém vou estar dando dica pra você estar fazendo sem fivelinhas, né? No caso botão, botão pérola, né? Ou botão de camiseta, ou até mesmo se você quiser colocar uma fita aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, ó meninas, eu fiz esta sandalinha num tamanho de nove centímetros, serve aproximadamente de zero a três meses. Ainda não fiz maior e nem menor. Agora, assim conforme eu for fazendo os modelos, eu vou correr aqui e gravar pra vocês. Caso vocês fiquem com dúvida se eu já gravei ou não certos modelos, você vai no meu canal, na parte em playlist, e procure lá o tamanho que você quer. Porque o meu canal tá todo separado por playlist, os modelos por tamanhos, né? E tem uma playlist que eu considero modelo pra meninos, modelo pra meninas, modelos unissex, tá bom, meninas? Então, vamos lá pro material. Eu vou utilizar a agulha 1.75, né? Essa aqui é 1.25, tá aqui, é porque eu uso pra fazer acabamento. Tesoura, agulha de tapeçaria pra costurar a sandalinha, tá? É, uma palmilinha de EVA pra tá colocando dentro da, aqui, das solinhas. Isso é opcional, é caso você queira, né? Se você não quiser, não tem problema. Misturinha para moldar os sapatinhos de crochê. Essa misturinha serve só para moldar e não para endurecer os sapatinhos. É água e amaciante. Eu vou deixar a receita aparecendo aqui em cima. Não é necessário colocar álcool, tá? Essas fivelinhas é do recebido do Emílio, tá? Recebido do Emílio. As minhas parcerias todas têm aqui na descrição dos meus vídeos. Deixa eu medir aqui o tamanho dessa fivelinha. Ó, ela tem aproximadamente, aproximadamente, dois centímetros e aqui dentro, aproximadamente, um centímetro. Tá vendo? É, vou usar aqui, eu usei linhas, 100% algodão, usar uma tex, se a, é, usar um fio se a tex for de 295 até 300. Eu uso dois fios, se a tex é menor, no caso, 145 ou 151. Eu uso dois fios, tá? Para estar fazendo o trabalho. A minha etiqueta, quem faz, é a Clix Etiquetas. Aqui na descrição do meu vídeo também tem o contato da Clix Etiquetas. Então, vamos lá, bora trabalhar. Ó, meninas, vocês vão fazer aí um total de quatro solinhas, num tamanho de nove centímetros, tá? Ó, você vai fazer quatro solinhas de nove centímetros, porque para cada sandalinha usamos duas. Então, duas já tá aqui e duas tá aqui, tá? Depois que você fez, você já pode deixar ela reservadinha lá, né? Faz as solinhas, deixe reservada lá e vamos começar a fazer a sandalinha, tá? Primeiro, a parte que eu vou fazer vai ser essas laterais aqui, ó. Essa e essa aqui, tá bom? Com a linha da cor de sua preferência, tá? Essa aqui é um fio, porque a tex dela é 295. Você vai deixar um pedaço aí, um pedacinho, para costurar, tá? Então, você já deixa um pedacinho aí, para você estar fazendo a costura. E eu vou iniciar aqui fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer mais uma e vou vir aqui, ó, na terceira, ó. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Então, ficou aqui, ó. Duas correntinhas aqui na ponta. Um ponto baixo e outro ponto baixo. Estão totalizando três. Viro o trabalho com a linha para fora. Faço aqui, ó. Um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E em cima aqui das duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Então, são... Eu vou trabalhar com carreiras, né? Com três pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui, ó. Um, dois, três pontos baixos, tá? Eu vou fazer assim, essa sequência, até atingir vinte carreiras. Tá? Eu vou fazer por duas vezes... Oh, perdão. Vou fazer por duas vezes assim. Aí, no final, quando der vinte, eu vou cortar também e vou deixar um pedacinho para costurar. Entendeu, meninas? Então, você vai fazer aqui um total de vinte carreiras. Quando der vinte carreiras, você arremata e deixa um pedaço de linha para costurar. E aí, você já faz mais um também. Do mesmo jeito. Então, vamos lá. Ó, meninas. Já fiz dois, né? É... Para um pezinho. Como vocês vão estar fazendo os dois pezinhos, direito e esquerdo, então, você vai fazer quatro. Dois para um pezinho e dois para o outro. Tá certo? Então, agora aqui, ó. Vou pegar a minha linha... Oh, perdão. A minha agulha de costura, tá? Vou pôr em uma das pontas, porque... É... Nós vamos costurar... A voltinha para passar a parte do fecho. Então, aqui eu passei, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E vou dobrar aqui, ó. Tá vendo? Vai ser aqui que eu vou costurar. Ó. E aí, na hora de você estar dobrando, vocês reparem para ver se vai ficar essas voltinhas aqui, ó. Que facilita para costurar. Né? Então, aí você vai costurar do seu jeito, né? Do jeito que você achar melhor. O meu jeito de costurar é igual eu já mostrei nos vídeos, né? Pega aqui, aqui. E aí, você vai costurar desse mesmo jeito nas quatro tirinhas que você fez. Por o pé direito... Duas para o pé direito e duas para o pé esquerdo, né? Vai arrematar. Vai esconder a linha. E vai deixar reservadinha ali, porque depois nós já vamos costurar ela também nas solinhas. Para não perder, né? Para não perder as pecinhas da sandália. Então, já costurei um, ó. A voltinha. Agora, eu vou costurar o outro. Também a mesma coisa. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vem aqui. Dobra. E costura, tá? Então, você vai fazer isso aqui nas quatro tirinhas que você fez aí. Aqui no meu é só dois, porque eu só vou fazer um outro lado do pé, né? Mas vou estar mostrando, ensinando para fazer o pé direito e o pé esquerdo, igual eu ensino em todos os meus vídeo-aulas de sapatinho. Prontinho, meninas, ó. Agora, eu já até peguei essa linha aqui, né? E vou localizar aqui o aumentozinho, ó. Parte do calcanhar da parte da frente. Né? Então, eu vou localizar aqui, ó. O aumento, tá vendo? Aquele aumento aqui dessa parte. O aumento, a primeira casinha. Eu vou contar uma, duas, três e vou introduzir aqui minha agulha. Então, depois do aumento, se caso você não conseguir localizar, depois do aumento você conta um, dois pontos altos e introduz a agulha. Tá? No primeiro, eu só puxo bem, seguro, né? Venho na segunda casinha aqui. Tá vendo? Entro aqui, ó, na laçadinha do segundo ponto baixo e desço no mesmo lugar. Esse é o jeito que eu costuro. Se você tem outro jeitinho de costurar, pode ficar à vontade de costurar, tá? E desço no mesmo lugar. Então, eu vou fazer só três casinhas. A primeira, a segunda e a terceira. E aí, eu já vou arrematar aqui, ó. Tá? Vou arrematar o meu aqui e volto pra tá colocando o outro lado. Agora, aqui do outro lado, ó. Vou localizar aqui o aumento. Tá? Do primeiro aumento, eu já vou introduzir a minha agulha. E vou puxar. Aqui é a primeira casinha. Tá, ó. Puxo, entro na segunda. Com as duas laçadas. Entro aqui, pega a laçada do segundo ponto baixo. Sobe e desce na mesma casinha. Aqui na terceira. Pega aqui as duas laçadas. E desce aqui no mesmo lugar. Tá? Agora, eu vou virar aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Tá no rumo dos dois pontos altos depois da... Do aumento. Tá vendo? Tá igual do outro lado. Então, aí aqui já posso também arrematar. Esconder a linha. E quando voltar, nós vamos estar fazendo a outra parte da ação da linha já também. Tá ok? Prontinho, ó. Costurei os dois lados. Arrematei. Vou deixar reservadinho lá. Agora, vamos fazer essa partezinha aqui do peito, tá? É... Você vai pegar a linha da cor da sua preferência. Se estiver fazendo colorido. Na ponta também, você já vai deixar um pedacinho que é para costurar. Vamos iniciar com três correntinhas. Uma, duas, três. Mais uma. E vou vir uma, duas, três. E fazer um ponto baixo. Igualzinho como fizemos daquelas outras tirinhas. No próximo, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para fora. Um ponto baixo. Dois. E dentro das duas correntinhas, outro ponto baixo. Então, vai ficar com a sequência de um, dois, três pontos baixos. Vira o trabalho com a linha para fora. E volta fazendo aqui, ó. Ponto baixo. Tá? Então, eu vou fazer... Atingir uma... É... Até atingir 28 carreiras. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver com as 28 carreiras prontas, eu volto pra continuar. Prontinho. Fiz aqui as 28 carreiras. Agora aqui, eu vou cortar, arrematar e deixar um pedaço também de linha para ela estar costurando. E já vamos costurar também, né? Essa tirinha na nossa solinha. Então, tá aqui a solinha. Vou pôr na agulha aqui a linha. Então, vamos lá. Ó. Eu gosto de costurar daqui pra lá, tá? Então, por isso que eu vou contar desse jeito aqui, nesse lado. Então, ó. Depois aqui da casinha da última, da onde costurei, ó. O espaço pra próxima tira é de três casinhas. Como sabemos que aqui são três, né? Uma aqui, duas, três. Então, eu tenho que contar seis pra introduzir a agulha. Então, ó. Uma, duas, três. É do espaço. E uma, duas, três. É da costura da tirinha. Por isso que eu falei que tinha que contar seis casinhas pra introduzir a agulha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Introduzir a agulha. E agora, na primeira eu só desço, né? Na segunda casinha, eu entro nas duas laçadinhas. Pego as duas laçadinhas aqui da carreira, né? E desço no mesmo lugar. Vem aqui no próximo. Pego aqui as duas laçadinhas. E desço na mesma, no mesmo lugar. E aqui, já arremato e escondo a linha. Vou arrematar, esconder a minha e voltar pra gente descosturar o outro lado, tá ok? Do outro lado, já passei aqui a minha agulha, né? Então, eu vou aqui, ó. Se você ver, já costuro daqui pra lá. Então, eu só vou contar o espaço, né? De uma tirinha para a outra. É três casinhas. Uma, duas, três, né? Agora, uma, duas, três. Então, aqui vai ser na quarta, ó. Uma, duas, três. Na quarta eu vou introduzir aqui a linha. Desse jeito. Na primeira eu só desço com uma linha, né? E agulha. Na segunda, entro. Pego aqui a laçadinha. Desço no mesmo lugar. Na próxima. Entro aqui na segunda. Pego aqui a laçadinha. Desço no mesmo lugar. E aí, arremato. Né? Arrematar. Você vai fazer isso aqui nos dois pozinhos. A mesma contagem que você vai fazer em um e no outro que você tá fazendo já os dois, né? Pra deixar reservado. E agora... Você esconde aí, eu escondo desse jeito. E agora, já vamos estar fazendo a parte do dedinho. Ó, como é que ficou. Tá assim e assim. Tá? Então, o espaço aqui, ó. Três casinhas. E do outro lado também. O espaço de três casinhas. Agora, vamos fazer a parte do dedinho. Tá? Então, você pega aí. Vai tá os dois seu desse jeito. Então, você pega uma linha pra você marcar do pé direito e o pé esquerdo. Tá? Ó. Aqui o meu, eu já fiz o pé direito. Mas eu vou tá mostrando como você vai marcar. Pra fazer o pé direito, vou colocar ele assim, de frente pra lá, pra facilitar pra vocês saberem. O pé direito, pra fazer o pé direito, você vai pegar aqui a parte da frente, tá? Aqui, ó. São aqueles cinco pontos altos juntos. Então, aqui pra mim, daqui pra cá, ele é o primeiro. Esse é o segundo. Eu entro no primeiro e no segundo. Assim. E venho dentro do primeiro aumento. E entro pra fazer dessa forma aqui. Tá vendo, ó. Aqui é o primeiro aumento. Entro pra fazer dessa forma aqui. E aí, eu vou marcar. E esse aqui seria o pé direito. Tá? Aí, você marca. Deixa ele reservadinho pra lá. Se você fosse fazer o pé esquerdo. Esse aqui é a minha solinha que tá sem nada. Tá? Se você fosse fazer o pé esquerdo, você entraria no primeiro aumento. Do primeiro aumento, aqui, ó. Entra no meio. E você entraria aqui dos cinco. Entra aqui, daqui pra cá, o primeiro e o segundo. Entraria dessa forma aqui. E marcaria também. Tá? Então, meninas. Ó. Essa marcação é o que vai determinar o pé direito e o pé esquerdo. E também, na hora de você for tá colocando o fecho, também vou tá dando a dica certinho pra você não tá errando e colocando o fecho errado. Apesar de se colocar errado nesse modelo, nessa situação, dá pra você trocar e fazer ficar do pé certo. Então, aqui, ó. Tudo que eu fizer pra fazer um pé, você vai fazer no outro. O único lugar que você vai modificar é aqui aonde faz. Aqui, no meu caso, né? Eu já fiz o pé direito. Né? Então, eu vou fazer o quê? O pé esquerdo. Que seria entre o aumento, entro aqui. E entro entre o primeiro e o segundo dos cinco. Então, eu vou tirar essa marcação. E vou pôr aqui. Porque é aqui que eu vou fazer. Então, o que eu fizer aqui, você vai tá fazendo a mesma coisa, a mesma quantidade de ponto pra tá fazendo o pé direito. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui. E não vou falar que é pé esquerdo e pé direito. Então, eu vou falar que eu vou tá fazendo a parte do dedinho. E aí, você vai fazer em um e depois você vai lá e faz no outro. Porque já vai tá marcado. Já ensinei pra vocês como se marca. Então, aqui, nesse caso, você pode fazer. Ah, quero fazer o direito primeiro. Quero fazer o esquerdo primeiro. Fica a seu critério. O que eu vou ensinar serve para os dois. O que vai determinar direito e esquerdo é essa marcação que fizemos aqui. Então, vamos lá. Peguei a linha. Eu sempre deixo um pedaço assim, ó. Né? Grande. E dou a primeira laçadinha. Essa primeira laçadinha, eu sempre dou ela assim, bem grande também, assim. Né? Tamanho maior do que o normal. Por quê? Eu gosto de fazer esse enroladinho aqui, ó. Nessa parte aqui. Se você não quiser fazer esse detalhe, tudo bem. É só você começar fazendo as correntinhas e seguir em frente. Mas eu gosto de fazer dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Então, o melhor jeito de eu trabalhar aqui as partes dos dedinhos é virando de frente pra mim o sapatinho, tá? Então, aqui, ó. Eu já vou introduzir a minha agulha, né? Assim. Que é assim que eu vou trabalhar. E já vou tirar essa marcação aqui. Tirei a marcação. Vou puxar essa correntinha. E de preferência, deixo o nozinho lá embaixo. Esse nozinho aqui da laçadinha. Deixa ele pra baixo. E eu vou fazer uma sequência de três correntinhas. A primeira aqui, ó. Que é só pra unir. Eu não conto. Eu vou contar a partir de agora, ó. Uma. Duas. Três. Se vocês perceberam, eu fiz com as duas pernas, né? Essa que eu deixei aqui. Deixa eu desenrolar ela. Essa que eu deixei aqui sobrando. Agora eu vou descer ela. Tá? Já fiz as três pegando as duas perninhas, ó. Uma, duas, três. Agora eu vou descer ela. Né? E vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. Só com a... Só aqui, ó. A laçadinha tá com as duas perninhas, né? Mas eu vou fazer só uma laçadinha aqui, ó. Uma. Duas correntinhas. Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficou duas correntinhas. E um ponto baixo. Entendeu? Vou virar o trabalho com a linha para fora. Agora, na primeira casinha aqui, eu vou fazer uma sequência de dois pontos baixos. Um, na mesma casinha, dois pontos baixos. Entro dentro daquelas duas correntinhas aqui da pontinha e faço um ponto baixo. Tá? Então, aqui eu já fiz uma, duas carreiras, se você quiser ir marcando. Viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo, ó. Um, dois, três pontos baixos. Tá? E agora, fiquei com três pontos baixos aqui. Eu vou fazer um total agora de vinte e quatro carreiras. Então, aqui eu já tenho uma, duas, três. Tá? Já tenho três. Eu vou fazer mais vinte e um. Então, vai ser o quê agora? Ponto sobre ponto. Viro o trabalho com a linha para fora. Um ponto baixo. Na próxima, dois pontos baixos. E aqui, três pontos baixos. Tá? Então, eu vou fazer o meu assim, nessa seguinte forma. Até atingir, no total, de vinte e quatro carreiras. Tá ok? Eu vou fazer o meu e volto quando eu já estiver com as vinte e quatro carreiras. Prontinho, ó. Já estou com as vinte e quatro carreiras. Agora, eu vou cortar a linha também, deixando um pedacinho para estar costurando, né? Vou aqui arrematar aqui. Ó. Costurando. E agora, vamos costurar já aquela parte ali também, né? Deixa eu passar aqui a linha. Para costurar essa parte aqui, você vai fazer a mesma quantidade que você contou aqui, né? Você contou quinze casinhas, dobrou e costurou. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dobra aqui. E aí, você vai costurar essa aqui, tá? Essa parte aqui. E aí, você vai costurar essa aqui, tá? Ó, aí, você vai arrematar. Vou arrematar o meu aqui e vou voltar para a gente estar fazendo o acabamento aqui. Olha como é que está ficando, ó. Viu? Aí, agora, aqui, ó. Essa parte aqui. Você cuida para não torcer, né? Costurou lá, já pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha 1.25 para me auxiliar. Tá? Então, ó. Eu vou trazer essa linha para baixo. Como? Vou passar dentro das correntinhas aqui, ó. Vou puxar ela para trás. Tá vendo? Puxei. Aí, agora, aqui, ó. Eu puxo ela para baixo. Se você quiser puxar ela para baixo aqui e já arrematar, pode fazer. Tudo bem. Mas eu vou fazer a voltinha que eu gosto. Então, aí, aqui, ó. Onde eu entrei, eu puxo ela novamente para cima. E vou enrolando aqui, né, ó. Assim. Vou enrolando a linha. Aqui, assim. Isso aqui é só um acabamento que eu sempre fiz nas minhas sandalinhas. Eu gosto, né? Acho que fica bonitinho. Ó. Não enrola muito. Só um pouco. Aí, eu vou puxar essa linha aqui para baixo novamente. E vou arrematar ela aqui embaixo. Tá? Ó, meninas. Agora. Já fiz. Ó. Já escondi. Então, agora, aqui, ó. Tudo que você fez nessa parte do dedinho desse lado, você vai fazer no outro lado da marcação que você fez aí. Tá? Quando eu disse que dava até para você pôr fita, porque a sandalinha vai ficar nessa forma aqui, né? E a parte do fecho vai passar dentro dessas voltinhas. Então, ó. Quando eu falei que dava para pôr fita, dá para você passar a fita aqui, amarrar lá atrás, amarrar aqui na lateralzinha. Fica a seu critério. Né? Então, agora, aqui, vamos fazer essa parte aqui do fecho aqui. Ó, meninas. Para vocês que não tem fivelinha. E, ah, eu não tenho fivelinha, não tenho condições de ter fivelinha agora. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse meu fecho daqui e vou medir para mostrar para vocês, tá? Ó, vou tirar todinho ele para vocês verem que ele é só passado, ó. Aí, ó. Eu que eu não tenho nenhuma fita aqui que seja na largura dessa aqui, né? Para estar passando. Ele ficou aqui, ó, com uma largura de aproximadamente um centímetro. Como se fosse um ponto alto, né? O tamanho de um ponto alto, ó. Aí, ele vai ficar dessa forma aqui, depois que estiver moldado, tudo bonitinho, né? Ó. E aqui, o outro, que não está pronto ainda, né? Então, agora, aqui, essa parte do fecho, meninas. Para vocês que não tem a fivelinha, vamos fazer ele em quê? Em ponto alto. Nós vamos fazer essa tira em pontos altos. Porque vai passar, né, aqui na ponta, quando você começar a fazer, você vai fazer o ponto alto alongado, que eu já ensinei em alguns vídeos. Mas, no canal, se você procurar, tem pontos básicos. Você corre lá e assiste o pontos básicos, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. Aí, vocês vão assistir para estar fazendo, caso você tenha dúvida de como faz o ponto alto e o ponto alto alongado. Então, ó, sem puxar a tirinha, sem espichar, sem nada, vou medir quantos centímetros ela tem. Ó. Ela ficou com 16 centímetros. Tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua linha, né, que você está fazendo. Você vai fazer correntinhas. Você vai iniciar aí com aquela laçadinha. E você vai fazer elas e vai fazer correntinhas. Então, você vai fazendo aí, ó. A quantidade de correntinhas. Vai fazendo, vai fazendo. Eu não vou contar, porque eu não vou fazer todinha, tá? Só vou fazer aqui para dar dica para vocês. De como vocês vão fazer para estar colocando o botão, né? Ó, sem puxar, espichar a correntinha, você vai fazendo ela e vai medindo aí na régua ou na fita métrica. Até ela atingir aqui no tamanho de 16 centímetros. Depois de você ter feito todas as correntinhas, mediu, deu aqui 16 centímetros, né? Você vai fazer o quê? Ou você pode fazer mais duas para virar. Ou você pode só pegar e fazer assim, ó. Então, você vai contar uma, duas, três. Na quarta, né? Com a laçadinha, você vem e faz aqui o ponto alto alongado. Puxa, tira um. Depois puxa, tira dois. E tira dois. Laçada. Entra na próxima correntinha. Tira a primeira. Tira na segunda. E tira aqui na terceira. Laçada. Aqui. Aqui e aqui. Aí, você faz uma sequência de seis a oito pontos altos alongados. Faz a quantidade que você quiser, né? Depois de você ter feito o ponto alto alongado, você vai seguir fazendo em pontos altos, né? Em pontos altos até no final da última correntinha. Você vai seguir fazendo os pontos altos. Depois que você fez até no final a última correntinha, vai ficar o seu critério se você quiser voltar passando ponto baixíssimo ou não, tá? Isso aí é uma parte de acabamento sua com o seu sapatinho. Eu e a Ana, eu voltaria passando a carreira de ponto baixíssimo. Tá bom, meninas? Aí, depois, você vai ver que vai ficar a tira do tamanho dessa daqui. Aí, na ponta, onde não tem os pontos altos alongados, você pode pôr o botão, né? Aí, você vai fazer duas vezes. Quando você for passar ele, pra tá colocando na sandalinha, você só vai virar ele pra um lado e para o outro. Então, ele não vai acontecer de ficar o avesso. Tá bom, meninas? Você só vai virar ele assim, de cabeça pra baixo e vai virar pra um lado. Pro pé direito, pro pé esquerdo, entendeu? Então, aqui, no caso, é assim que você vai fazer, caso você não tenha para tá colocando a fivelinha, tá ok? Então, agora, aqui, eu já nem vou passar de volta na sandalinha, porque eu vou iniciar aqui pra fazer como se eu fosse pôr a fivelinha. Então, na ponta, eu vou deixar um pedaço de linha, que esse pedaço de linha vai servir pra costurar a pontinha da fivelinha, tá? Então, aqui, eu vou deixar um pedacinho de linha pra costurar a fivelinha e vou fazer uma sequência de uma, duas, três correntinhas, mais uma e vou vir aqui no um, dois, na terceira, um ponto baixo, né? Na última correntinha, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para fora. Agora, aqui, um ponto baixo, outro ponto baixo, dentro das duas correntinhas, um ponto baixo. Vira o trabalho, um, próximo, dois e três pontos baixos. E eu vou fazer, agora, seguindo até fazer sessenta carreiras. Yara, eu não quero contar, não sei contar. Então, você vai fazer o seguinte, vai fazendo e vai medindo, vai fazendo e vai medindo, sem puxar o crochê. Fez, né? Fez o crochê, ajeita aqui e mede. Até dar dezesseis centímetros. Mas, num total, se você for contando, são de sessenta carreiras, tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Ó, meninas, tô aqui com as sessenta carreiras. Medindo, dá aproximadamente dezesseis, né? Aí, agora, na última aqui, eu sempre gosto de fazer assim, pra ficar meio arredondadinha aqui, né? A última aqui, eu faço um ponto baixíssimo e arremato, tá? Então, eu vou arrematar o meu aqui e vou voltar pra gente costurar a fivelinha. Bom, meninas. Costurei, arrematei, agora vamos pôr a fivelinha. Ó. Aqui, cadê a fivelinha? Cheio. Como eu digo, né? Você arruma a fivelinha e já põe assim. O pininho, vocês reparem. Aqui, nesse caso, ele vai ficar pra lá, né? Porque quando vir aqui, ó, e encaixar no pino, né? Encaixei aqui. Quando puxa, o bebê movimenta o pé, a tira puxa e o pino trava, né? Se você pôr ele ao contrário, ó, com o pino pra trás, quando você passar aqui, a tira, e prender com o pininho, ó. Mesmo que, tô fazendo a simulação, mesmo que você passe aqui, né? Pra prender, mas faz de conta que o pino tá costurado assim, ó, pra trás. E o bebê forçar o pezinho, olha que o pino, ele arrebita. Tá vendo? Então, por isso que o pino tem que tá pra frente. Então, às vezes, é bom você pegar antes de tiver com dúvida. Ah, eu tô adaptando o modelo aqui, a linha. Você não ensinou como põe fivelinha. É, você faz esse teste, né? Faz esse teste. Passa, tira e puxa, né? Você puxou, travou o pino, tá correto. Você puxou, o pino veio pra trás, tá num jeito errado, que pode machucar o pezinho do bebê, tá? Então, agora aqui, ó, né? Na primeira casinha, passo aqui a linha, entro na primeira casinha, dou uma volta. Não tem, é mistério pra tá costurando essa fivelinha. Passo a agulha aqui novamente, dentro da primeira casinha também, outra voltinha. Agora, eu passo a agulha aqui, entro na segunda casinha aqui do ponto baixo, né? E passo uma laçadinha. Trago o pino pra cá, passo a agulha do outro lado do pino, e entro aqui na casinha do meio ainda, tá? Dos três pontos baixos, ó, e puxo assim. Passo a linha aqui, entro aqui na última casinha do ponto baixo, entro, queridinho, entro. Passo uma, e passo mais outra aqui, e aí eu já posso arrematar e esconder esse fio. Então, vai ser assim que eu vou costurar. Tanto do pé direito, como do pé esquerdo das tiras, é desse jeito que eu vou costurar. Então, agora, vamos lá, ó. Vou pegar aqui, né, as duas sandalinhas, e vou dar a dica. Se o dedinho tá pulado mais pra cá, né, ó, da solinha, o fecho tem que ficar desse lado. O fecho nunca fica do mesmo lado da onde você fez a parte do dedinho, tá? Então, eles sempre vão ficar assim, né? O dedinho aqui, o fecho aqui. Então, ó, eu vou passar aqui, ó, de uma, esse aqui, ó. Então, o fecho tem que ficar desse lado, né? Ó, o dedinho tá aqui, e o fecho desse lado. Passo aqui, e aqui, tá? Então, o fecho tá desse lado, o dedinho desse. Esse aqui, o fecho vai ficar para esse lado aqui. Então, eu passo aqui, já deixo o fecho desse lado. O dedinho aqui, fecho pro lado de cá. E aí, eu passo aqui na frente. Passo aqui. E pronto. Depois que unir a sua linha e moldar, você vai dar um pinguinho de cola, ou você pode tá costurando aqui nessa parte, tá, ó? Porque aqui tá preso, ó, não tá em movimento. Agora, vamos unir a sua linha. Ó, eu deixei o pontilhadinho pra cima, tá vendo? E as correntinhas ficam para baixo. Pra você fazer dessa forma aqui, você tem que começar com a parte de cima, tá? Então, eu tenho que começar com a parte de cima. Essa parte aqui, a sandalinha vai ficar... Vou trabalhar como se fosse, assim, de cabeça para baixo. Então, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que puxar a linha de baixo para cima. Eu vou contar aqui, ó, depois do aumento, eu vou contar um, dois, três pontos altos. Vou introduzir a agulha. Ou você pode ir depois da casinha daqui, da onde você marcou, na próxima. Né? Puxa a linha. Assim, ó. E aí, você vai fazer o quê? Uma laçadinha. Assim, e pode puxar pra deixar ela lá pertinho. E agora, aqui, a outra solinha, você vai fazer o quê? Você vai contar, né? Eu contei três e introduzi a agulha na casinha. Três pontos altos. Então, aqui, ó. Aumento. Um, dois, três. Puxa a laçadinha pra cá. Então, a mesma direção que você entrou na solinha de lá, você tem que entrar na daqui também, pra ela não ficar torta, né? Não correr o risco de ficar errado. Então, aí, aqui, agora, você vai passando o quê? Ponto baixíssimo, né? Nas duas laçadinhas da solinha. Ponto baixíssimo. O segredo aqui é não apertar muito, não acochar pro sapatinho não ficar, né? Todo torto, encolhido demais, ó. Aí, eu vou passando desse jeito aqui. Tá? Essa aqui é a forma que eu faço, ó. Que eu vou unir as solinhas. E aí, você pode fazer na cor da própria solinha, né? Como nos últimos vídeos, eu fiz uns modelos de sapatinho, que eu não fiz esse... É, não unir a solinha de outra cor. Unir com a mesma cor da solinha. Né? Então, aí, eu vou passando, vou fazendo essa carreira de ponto baixíssimo, até chegar mais ou menos bem aqui desse lado. Prontinho, cheguei aqui aonde eu falei, mais ou menos a direção. Agora, eu vou colocar a palmilinha de EVA aqui dentro, né? Isso aqui é opcional. Não quer pôr? Não precisa. Eu coloco, pelo menos, pra ficar um sapatinho um pouco mais firme, essa partezinha aqui, né? Então, aí, agora, eu vou continuar unindo até chegar aqui. Na hora que eu chegar aqui, pra arrematar, eu volto. Prontinho, cheguei aqui no final. Agora, eu já vou cortar. Puxo toda a linha, né? O pontilhadinho lá em cima. E aqui também já cheguei no final das laçadinhas. Vou pegar a agulha 1.25, vou introduzir a agulha, eu vou entrar dentro dessa laçadinha aqui, ó. E vou puxar essa linha todinha aqui pra dentro dessa linha, tá? Então, é assim que eu faço essa parte aqui do arremate. E todos os meus sapatinhos e sandalinha, até hoje, nunca deu problema, né? Eu sempre digo isso no vídeo. Porque pode se questionar, ah, Yara, mas assim, só o arremate não vai soltar. Até hoje, nenhuma mamãe reclamou. E eu já tô vendo o sapatinho passando de geração, de geração, de prima para prima. E o sapatinho continua perfeito. Então, aqui agora, vamos fazer o quê? Vamos pegar a misturinha, vamos umedecer esse sapatinho e moldar ele pra gente tá fazendo o restante do acabamento. Aqui tá a misturinha, agora eu vou umedecer ele, né? Pegar e encharcar, e essa misturinha não é pra endurecer o sapatinho. É só para arrumar. Então, eu vou umedecer ele aqui e volto pra gente continuar. Pronto, ela tá úmida. Então, agora eu vou arrumar a parte da solinha. O primeiro lugar que eu arrumo é a parte aqui da palmilhinha, né? Arrumo embaixo, na parte de cima. Eu gosto de tá fazendo esse detalhe aqui, ó. Que eu falo que é pra gente ajustar aqui pra ficar da mesma largura da palmilhinha que eu coloquei lá dentro. Porque quando vai passando os pontos aqui baixíssimo, a gente acaba, às vezes, espichando, né? Os pontos, então, eu aperto ele assim, coloco os dois dedos e aperto ele, né? Da largura da palmilhinha que tá aqui dentro, ó. Aí, agora eu vou moldar esse sapatinho. Né? Essa parte de moldar aqui, eu sempre digo assim o seguinte. É você e o sapatinho. Né? Não tem um segredo assim, ai, ai, eu não consigo moldar. É só você arrumar os pontos, ajustar eles, pra eles ficarem alinhadinhos, né? Pra ficar retinho. Pra sair uma foto boa, né? Pra ficar bonito uma foto. Então, ó. Eu vou arrumar o meu. Vou deixar secar e volto pra gente continuar. Prontinho. Já moldei. Já tá sequinha. Agora, eu vou pegar a cola Tech Bond. Eu usei a cola Tech Bond, tá? Pra fazer isso aqui. E vou colar, né? Essa parte aqui, ó. Eu não costurei. Eu colei com a cola Tech Bond. Se você quiser usar cola de silicone, pode ficar à vontade. Então, como é que eu achei o meio aqui dessa parte dessa correinha? Então, eu dobrei ela assim, ó. Bem no meio aqui da solinha. Dobrei ela desse jeito aqui, tá vendo? Ó. Dobrei ela assim pra mim achar ela o meio dela, né? Eu vou soltar aqui, ó. Da parte do fecho pra facilitar. E aqui também. Ó. Então, eu dobrei ela assim. Né? Se você quiser achar o meio. E aqui, ó. Eu vou colar. Tá vendo aqui, ó? Da costura. Eu vou colar assim, ó. Ó. Assim. Entendeu? Então, eu vou passar cola aqui no meio. Da onde eu achei. E aí. E vou colar aqui, ó. Assim. Retinho. Aí, meninas. Eu tenho esse espreendedorzinho aqui, ó. Eu uso ele pra colar. Pra auxiliar na hora de colar. Já vou pegar aqui a etiqueta. Pra colar também. Ó. Já secou. Então, aí eu tiro. Então, aqui, meninas. Antes de você colar a etiqueta. Eu vou... Aqui, a etiqueta eu colo com cola de silicone. Antes de você colar a etiqueta. Eu... Eu conselho que você faça a dica do dedinho, né? Que é aquela que eu ensinei já. Porque daí, quando o bebê encolhe e puxa o dedinho. A solinha não levanta, ó. Tá preso, né? E aqui, nesse caso, ó. Se o bebê puxar o pezinho, vai levantar o crochê. Tá vendo? Não tá ainda preso. Então, essa dica do dedinho. Eu vou deixar aparecer no vídeo aqui em cima. Aí, é só você clicar que vai direto lá pro vídeo. E aí, você faz a dica do dedinho, tá? Depois disso, se você quiser colocar esses brilhinhos. Como é que você fez, Yara? Eu cortei o brilhinho, né? A manta de strass 3. Aí, o que que eu fiz? Peguei uma pinça pra me auxiliar. A cola de silicone. Só pra me fixar onde eu quero. Porque depois, eu esquentei a chapinha. E coloquei essa em cima. Só pra ela colar de verdade. E não cair. Porque a manta de strass tem um plastiquinho atrás. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um plastiquinho, tá vendo? E esse plastiquinho, ele derrete. E aí, ele fixa melhor, né? No crochê. Tá certo? Então, ó. Eu dei um pinguinho assim, ó. De cola primeiro, né? Só pra... Fixar aqui onde eu quero. Pegar o outro aqui. E aí, eu fui esquentei. Deixei a chapinha já esquentando. Agora, não tá. Depois, quando eu for terminar o acabamento dessa aqui. Aí, ó. Colei na... Aqui, ó. Eu colei no rumo da primeira... Do primeiro aumento. Eu colei o primeiro pontinho. Aí, eu pulei uma casinha e coloquei o outro. E aí, vem aqui, pega aqui. Aí, vai você. Vai de você, né? Se você quer pular uma casinha, não quer, quer colocar tudo junto. Aí, ó. Tá? Aí, depois, com uma chapinha, eu coloco em cima, assim, deixo esquentar para ela grudar mais, tá? Então, aí, agora, o que você vai fazer? Você vai fazer a dica do dedinho, né? Pra fixar e depois colar a etiqueta. Ó. E é isso. Eu vou finalizar a minha e volto.